Bom, tô aqui de novo pra falar aí pra vocês, menina que vocês querem que vocês que estão necessitando de namorado, pô eu tô aqui disponível, eu tô querendo uma namorada aqui, tá difícil cara, tá difícil, tá difícil, ai meu Deus, eu tô ficando louco já, tem uma menina, então você aí que tá precisando de namorado, me chama aí, tá, beleza, isso aí mesmo, falou.